E aí galera, eu sou Cecília Padilha, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. E estou aqui para mais uma experiência em Campos do Jordão. Eu estou aqui no refúgio do shiitake. Já fiz um vídeo aqui em cima, se você não viu, clica aqui, sobre a produção de shimeji. Um vídeo muito bacana. Vamos aprender porque shiitake leva muito mais tempo para ficar pronto. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Vem comigo, experimente. Há duas formas que são as mais usadas para o cultivo do shiitake. Uma é em torinha, geralmente em torinha de eucalipto, que o cultivo é um pouco mais demorado. Entre a semeadura na torinha até o aparecimento dos frutos, vamos dizer assim, pode levar entre 10 meses a 1 ano. E tem a forma xênica, que são os bloquinhos de substrato, que é como a forma que a gente faz aqui no refúgio do shiitake. É que da semeadura até a primeira produção, 90 dias geralmente, a gente já está começando a colher. A gente aqui em casa faz, já fizemos várias experiências, né? Desde fazer o shiitake e a milanesa, ou o mais conhecido aí, que todo mundo sempre pensa, é na manteiga, né? Para fazer no macarrão. O cogumelo é muito versátil, dá para a gente fazer tudo o que quiser. Experimente. Experimente.